Bom dia a todos, busquem sempre estar em paz para alcançar o estado de vibração necessário para alcançar os vossos propósitos e os vossos objetivos. É muito importante compreender a energia do ambiente em que tu estás. Se ficar o tempo todo, somente pensando em seus problemas, em seus dolores, vão ter muita dificuldade de perceber a energia do ambiente, porque é a energia de Nossa Senhora. O ambiente está magnetizado com a energia de Nossa Mãe, porque se faz necessário para que haja uma egrégora espiritual, adonde promove a cura de todos. Mas para que tu possa se beneficiar por completo desta energia, tu precisa alimentar a tua fé, estar em paz, sereno. Então cuide de vossos pensamentos num exercício, um exercício onde vai fazer com que essa sua percepção neste momento presente possa fortalecer-vos de forma que quando tu retomar a tua rotina de vida, tu vai estar imantado com esta energia que tu recebeu a cá hoje. Muitas vezes a pressa, as preocupações com os problemas, faz com que as pessoas passam desapercebidas com o bem que está a receber. Um grande ensinamento do Cristo, quando este convidava a todos a observar, a observar não somente os milagres que ele fazia, mas a observar a condição das pessoas que chegavam até ele em busca do milagre, em busca do milagre e observar também qual a condição que estes retomavam para vossas vidas, pois o próprio Cristo, quando ajudava a todos, sempre vos alertava, vai e não peques mais. Ou seja, não mantenham, não tragam para vossas vidas aquela condição que trouxe para vós o problema que o abatia naquele momento. Vai e mude as suas atitudes. Siga a tua vida, mas sempre trazendo em vós a benção, a graça que tu veio buscar. O Cristo ensinava esta verdade não para engrandecer os seus feitos, era para fortalecer aquilo que o outro vinha nele buscar. Porque todo o poder já estava nele, não precisava de glória dos homens, porque ele tinha a confiança do Pai e na confiança do Pai cumpriu a sua missão, como continua cumprindo até hoje. Porque é o poder máximo do planeta Terra, junto de Nossa Senhora, junto dos Espíritos comprometidos em participar e promover a grande transformação que este orbe está passando. Se tu não consegue fazer a mudança em tua vida, em pequenas atitudes, como tu vai mudar algo grande? Como tu vai trazer algo grande para tua vida, se tu não consegue promover pequenas atitudes disciplinadas? Atitudes boas, disciplinadas. São as pequenas atitudes que trazem as grandes mudanças. Então, numa atitude de fé, de oração, de vigilância, vai fazendo com que tu vai elevando o teu estado de vibração. Mas precisa-se ter essa prática diária, constante. Por isso Cristo alertava, vais e não peques mais. Porque os erros, os pequenos erros acumulados no seu dia a dia, traz um grande desequilíbrio. A oração, a vigilância. Vigiar é estar atento, principalmente aos teus pensamentos e aos teus sentimentos. O que tu sente, tu sabe? Tu presta atenção em teus sentimentos? Ou quando um sentimento negativo vem, tu alimenta ele? Porque tu sabe que tu precisa se esforçar para dele tu se livrar. Ou porque tu tem águas? Tu tem ressentimentos? Porque o teu orgulho não deixa tu outro perdoar. Aí tu vai alimentando energias que vai dissolvendo as suas boas energias. Olha quanta coisa tu precisa trabalhar em vós para tu poder se melhorar. Se a condição ainda te mantém o problema, mude. Mude o pensamento. Mude as atitudes. Comece com suas orações. Peça a Deus sabedoria. Discernimento. Peça a Deus que tu tenha clareza de pensamentos para tu poder agir com assertiva. Solamente assim, as suas atitudes com assertivas vão transformando tua vida. Sem uma boa atitude iluminada com o dom de Deus que há dentro de ti, tu não alcança aquilo que tu busca. Tu não constrói com sabedoria. Concentre-se sempre em oração, mas preste muita atenção naquilo que tu traz no seu dia a dia como hábitos. Exercite-se diariamente. É custoso, é trabalhoso. Mas onde estaria o teu merecimento se fosse tudo tão simples e tudo tão fácil? Simples é. Fácil ou não? É custoso. Mas é de grande valia para vós, para a vossa evolução, para o vosso crescimento. Não precisa ter sofrimento. Precisa ter trabalho com disciplina, amor e verdade. O sofrimento é quando se não reconhece a capacidade que se tem. Quando tu quer fazer algo e tu não reconhece a tua capacidade, tu não acredita em ti, tu vai começar a sofrer, a lamentar, a ficar olhando a vida do outro passar, o outro construir, e tu apenas lamentar. Mas quando tu acredita em tua capacidade, quando tu acredita nos teus talentos e que tu pode multiplicá-los, tu não vai ficar lamentando as dificuldades. Tu vai enxergar as dificuldades e os problemas. Porque eu não gosto nem de dizer problemas. Porque quando se diga problemas, cria-se uma condição mental muito negativa. Eu afirmo que são desafios. Olha como vibra completamente diferente. Um atleta, ele não vê um problema. Ele vê um desafio. E ele avança em suas práticas, em seus exercícios, em suas habilidades, ele avança para alcançar o objetivo. Se enxergar somente o problema, tu vai ficar negativando a sua própria capacidade, as suas próprias capacidades. A força que tu precisa está dentro de vós. Nós apenas os instigamos a fortalecer o que já está aí dentro de vós mesmos. Então se tu vem a casa com pressa, com ansiedade, com coração aflito, com medo de não alcançar aquilo que tu busca, Tu não percebe a energia que está te acolhendo. E tu desperdiça o momento. Tu desperdiça o seu tempo. Então é muito importante sempre essa serenidade. E o que traz a serenidade? A confiança. A fé. A fé é o poder de Deus dentro de vós. Jamais se esqueçam disso. A fé é o poder de Deus dentro de vós. Quando tu acredita que tu pode alcançar a graça que tu veio buscar, a mudança já aconteceu. Já foi despertado. Basta apenas tu agir. Com sabedoria, com disciplina. Todos os instantes. Com muita atenção no que tu pensa, no que tu sente. Porque essas duas energias vai guiar as suas atitudes. E sua vida são as suas atitudes. Se em algum momento tu ficar duvidoso, tu ficar sem saber o que fazer, pare tudo o que tu está fazendo. Pare tudo. Faça uma oração. Mude a tua vibração. Se num primeiro momento estiver com dificuldades e se conectar a Deus, porque o coração sabe quando já houve ou não essa conexão. Não adianta tu fingir que orou. Tu não está enganando a Deus. Tu não está enganando os seus guias. Tu está enganando a si mesmo. Repita esta oração. Mas repita. Com seu íntimo. Com seu espírito. Com seu ser. Assim, tu faz novamente a ligação. Respire profundamente. E retome as suas atividades. Morde as pessoas a achar que vai orar só pela manhã. Muito rapidamente, porque estão apressados por demais. E a noite, muito rapidamente, porque estão cansados por demais. Durante o resto do dia, tu apenas vive, mas não aproveita com sabedoria aquilo que tu vivenciou. A consciência vai te cobrando, porque o tempo vai passando. Aí vem a dolor no coração. Que Deus estou fazendo de minha vida? Por mais coisas boas que tu fez, pela condição em que tu está, tu não vai conseguir reconhecer as coisas boas que tu fez. Aí tu vai entrar num estado de lamento. Não lamentem, não. Se perdeu, se perdeu, perdido está, porque não te pertencia mais. Se alguém se afastou de ti, é porque o estado de vibração entre os dois, já não fazia mais sentido estarem próximos, estarem juntos. Mas procurem sempre trabalhar a caridade, porque muitos se afastam, porque faltou caridade. E depois vão levar para outra existência aquilo que tinha que se vivenciar novamente, que tinham que se vivenciar ainda cá. Vivam com sabedoria. Vivam com sabedoria. Amor, verdade, caridade. Todos os males serão tirados. Deus bendiga a todos. Muitas graças. Aplausos 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 Aplausos